Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido Todo mundo tá comprando os mais vendidos Qualquer nota, qualquer notícia Páginas em brancos, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se morra é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em brancos, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se morra é um alvo Ninguém tá salvo Um disparo O pop não poupa ninguém O papa levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém Uma palavra, tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra escrita lápis Eternidades da semana Qualquer coisa que se morra é um alvo Qualquer coisa que se morra é um alvo E ninguém tá salvo O papa é um alvo O papa é pop O papa é pop O papa não poupa ninguém O papa levou um tiro a queimar roupa O pop não poupa ninguém Bom, o ritmo da música vai ficar o ritmo de pop 2 Só isso Só isso Bom, na introdução da música os acordes vão ficar A gente vai fazer o ritmo uma vez sobre o acorde de Mi menor Uma vez sobre o acorde de Lá com sétima Depois Dó maior e Ré maior A gente vai fazer os dois acordes dentro do mesmo ritmo As duas primeiras batidas no Dó e o restante no Ré Dessa forma E depois a gente faz o ritmo uma vez no Mi menor de novo Aí a gente repete essa sequência duas vezes A gente termina no Mi menor e começa nele de novo Então a introdução vai ficar assim Na primeira parte da música Quando começar a letra A gente vai chamar de parte A Na parte A a gente vai fazer Sol maior e Ré maior Dentro do mesmo ritmo Duas batidas no Sol e as outras no Ré E no Dó maior a gente faz uma vez o ritmo completo E a gente faz essa sequência duas vezes Então vai ficar assim Próxima parte a gente vai chamar de parte B Na parte B a gente faz também Sol maior e Ré maior dentro do mesmo ritmo Aí depois Dó maior e Ré maior dentro do mesmo ritmo E também a gente repete essa sequência de acordes duas vezes Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em brancos, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que simula Na próxima parte a gente vai fazer uma ponte A próxima parte a gente faz o ritmo uma vez no Dó maior e uma vez no Ré maior Então vai ficar Próxima parte a gente faz a mesma coisa que a gente fez na parte A Depois repete também a parte B E depois faz a ponte, essa que a gente acabou de fazer Duas vezes Então vai ficar assim Todo mundo tá revendo que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em brancos, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo Ninguém tá salvo Um disparo Um estouro Próxima parte é o refrão No refrão a gente vai fazer exatamente o que a gente fez na introdução Mi menor lá com sétima Dó, Ré e Mi menor Da mesma forma A diferença é que ao invés da gente fazer só duas vezes Igual a gente fez na introdução A gente faz quatro vezes a sequência Então vai ficar O papai é pop O papai é pop O papai não poupa ninguém O papai levou um tiro a queima roupa O pop não poupa ninguém O papai é pop O papai é pop O pop não poupa ninguém O papai levou um tiro a queima roupa O papai é pop O papai não poupa ninguém Bom, terminou A gente volta na introdução de novo Faz introdução Parte A Parte B A gente faz só a metade dela Sol e Ré na mesma batida Dó e Ré na mesma batida Depois a gente faz a ponte Que é o Dó maior e o Ré maior Depois a gente faz o refrão E o restante é só repetição E a gente faz o reino A gente faz a ponte